Música Mais uma vez chegamos ao seu coração, caro ouvinte, com a nossa mensagem mariana. Eu agradeço a sua participação e sintonia conosco. Música Nós vamos iniciar esse momento tão importante para a nossa espiritualidade mariana, louvando nossa mãe e pedindo também a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo e a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Irmãos e irmãs, a grande novidade que nós celebramos na Páscoa é uma certeza. É a certeza da vida que vence a morte. A certeza da vida nova. A fé cristã é o reconhecimento de uma verdade. Jesus Cristo ressuscitou. O cristianismo depende da ressurreição. Senhor Pai Santo, ponde os vossos olhos sobre as nossas famílias e sobre cada um de nós, remidos pelo vosso Filho e renascidos pelo batismo na água no Espírito Santo. Abençoai a água a criatura vossa. Concedê aos que dela tomarem saúde e paz. Renovare-se no corpo e na alma e oferecer-se puros ao serviço divino. Que a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.